Olá pessoal, boa tarde pré-grande com você, mais uma vez ao vivo, agora com o drone aqui no Boqueirão e vou mostrar pra vocês aqui o tapete dessa tradição religiosa aqui da igreja católica, no Corpus Christi, né? E tem esses tapetes que o pessoal faz, um trabalho artesanal muito, muito bonito mesmo, muito legal Então se você que estiver por perto aí, tem aqui, o que está acontecendo aqui, no Oceã, e eu não lembro, pode ser também lá no Caixara mas na Oceã, na Avenida Dom Pedro, é certeza, então estamos aqui na Avenida da Praia, como vocês podem ver aqui, Avenida da Praia, ok? Bem no Boqueirão mesmo, bem no centro aqui, e já está a rua aí toda embelezada, aí que legal Então vou fazer uma panorâmica pra vocês aqui, como é que está aqui, bem bonito, né? A priori eu vou fazer essa transmissão assim, meio de lado, porque tem muita gente ali, depois eu vou subir rapidinho no centro, onde tem menos pessoas, tá? Mas vamos dar um passeio aqui, olha que bonito Dá pra dar um zoom Se vocês puderem interagir Ah, legal, velho, obrigado pela interação aí, tá bom? Então vamos dar uma panorâmica bem legal aqui, como é que está Esse lugar aqui, olha isso, ó Olha que bonito, hein? Realmente é um trabalho lindo, bem bacana mesmo, artesanal O pessoal passou ontem um dia inteiro fazendo Trabalhando, fazendo um acabamento Vocês podem ver aí o resultado de como ficou Aí, a Margarida foi lá na Oceã Isso está bem legal também Então pessoal, costuma aqui o nosso passeio aqui Olha que legal Ah, legal, Debbie, valeu, Daniele Rick, olha a bicicleta aí Estou com a minha família aqui, com meus filhos E agora quase estou em tranciclovia aqui Olha que bonito, gente Então essa visão que estou mostrando para vocês aí, ó Ninguém faz, hein? Ninguém tem É uma visão muito bonita Que é uma visão aérea Nessa live aí Olha só, única, hein? Para é grande com você Merece quantos joinha, quantos coraçõezinhos aí, pessoal? Vamos dar o joinha, coraçãozinho Vamos poder, quem puder compartilhar aí Marcar o seu amigo Tá? Então aqui é o espaço da processão que vai acontecer daqui a pouco Às 16 horas Então se você quiser vir e ver Antes que aconteça a processão Vai ser muito bom Tá? Vai ser muito legal Tá, olha só Olha que legal Tem umas imagens muito bonitas Umas mensagens muito bonitas, né? Como vocês podem ver aí Olha que legal E aqui bem próximo, né? Em frente aqui à igreja Católica Que é a igreja de São Pedro, né? Que é no Boqueirão São Pedro não, desculpa É a igreja Essa igreja aqui é a de Santo Antônio, não é? Qual que é essa igreja aqui? Não lembro Santo Antônio Obrigado Isso, a igreja de Santo Antônio A de São Pedro lá no Caiçara Isso São Pedro Aposta lá no Caiçara Legal Então tá aí, ó Que bonitas as imagens pra vocês aí Que puderem compartilhar aí Poderem dar o joinha Porque aí tá muito bonito O trabalho do pessoal fez aí Passou o dia ontem fazendo, né? Olha que legal E essa imagem que o Praia Grande com você mostra Porque é bem diferente olhar por cima, né? É muito diferente Olha que bacana Tá um pouquinho oscilando aqui o drone Tá um pouquinho de vento, né? Aí tem os prédios ali A gente tá controlando ele aí Vou continuar aqui mostrando pra vocês aí Olha que imagem bonita Marca aí o seu amigo que trabalhou nessa obra de arte aí Sua amiga Conhece alguém que tá aqui por perto Pra poder ver E se você estiver por perto Vem dar um oi pra gente aqui Eu tô bem aqui próximo Da curva aqui no final, tá? E é bem grande, hein? Eu tava olhando aqui Parecia que era mais próximo Mas tá bem longe Olha onde vai isso aqui Ó, já tá com 180 metros de distância Já deu duzentos e poucos metros já Olha que legal Muito bonito, hein? Momento aí Que tão passando dificuldades As pessoas um pouco nervosas Revoltadas, né? E aí a igreja aqui dá Fazendo esse trabalho aqui Os voluntários que estiverem aí Trabalhando Fazendo essas montagens Muito legal Parabéns a todos aí Ficou muito bonito mesmo Vem ali O palco onde vai ser celebrada A Vai ter a celebração, né? Da missa Que é Aqui no Boqueirão Bem ali, ó Ao lado da igreja Tá vendo? Ali está a igreja A igreja de Santo Antônio Como me informaram aí Aí, essa aí é a igreja Santo Antônio aqui do Boqueirão Certo? Então aí é onde vai acontecer Essa missa Daqui a pouco Então Se você não viu de perto Quiser vir ver Tá bem bonito Tá bom, gente? Vou dar uma Passada rapidinho Por cima ali Tá? Pra não Ter perigo também Olha que bonito, ó Que bonito, hein, gente Ó Que bela imagem, hein? Praia Grande com você Compartilhando essas imagens aí Bem bonitas aí do tapete Bem aqui no comecinho Então vamos iniciar esse Avanço aí Vamos lá Deixa eu ver Olha que imagem bonita Aqui você tem uma visão bem melhor De como é que ficou, né? Como é que o pessoal projetou Como é que o pessoal pensou Em fazer a sua mensagem aí Muito legal, hein, pessoal? Se vocês puderem dar um joinha Compartilhar essa live aí Tá bem legal, hein? Olha que legal Tá bom Tá bom, pessoal? Valeu aí Se vocês puderem acompanhar a gente Ao vivo aí Nessa live Agora eu vou fazer uma foto 360 Pra gente postar daqui a pouco Pra ver como é que fica bem bonito Essa foto 360, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam a gente aí Pelo joinha Pelo compartilhamento Tá bom? Tenham uma boa tarde aí A todos Quem puder vir participar Ver Isso aqui tá bem legal Isso aqui tá bem legal Tchau 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 Tchau